Olá, galera! Mais uma aulinha de bordado usando ponto atrás. Com esse pontinho, você vai fazer vários artigos, como paninho de mesa, toalha de berço, pano de mesa, joguinho americanos. Então, eu vou mostrar para vocês, ó, como fazer ponto atrás. É bem fácil e é só uma agulha com um pedacinho de linha de bordar e um pedacinho de tecido. Eu escolhi essa rosa, esse desenho. Vai ser bem fácil de fazer. Vou fazer uma nozinha para não soltar. Também até telinha, você pode utilizar quadros, telas. Você vai introduzir aqui, ó. Puxa. Vamos. E deu pontinho. Olha a posição da agulha. Olha como é que fica. Você volta a linha para frente. Está vendo? Para frente. E sustenta na ponta do dedo. Então, vai. Fazer do mesmo jeito, ó. Olha a linha. Ajeita com a mão. Põe de lado. Se você errar, você desmancha. Com um ponto, só com um ponto de bordado, vocês fazem belíssimos trabalhos. só utilizando um ponto de bordar, seja o pontinho corrente, que eu estou ensinando, aliás, ponto atrás, não é isso? O ponto corrente eu vou ensinar na próxima aula, também com outros desenhos. Pode bordar pássaros, flores, pode criar jardins, pode bordar aquário, só com um ponto atrás, uma infinidade de desenhos, de figuras, de figuras humanas, só com um ponto atrás, não dá nem para acreditar. Usar a criatividade, mãos à obra. Olha como é que fica. Eu vou dar uma paradinha, porque aqui, ó, se termina, eu vou fazer em volta, eu vou usar o meu olhinho, que vai ser o ponto atrás também com amarelo. Eu estou usando o bordado, estou fazendo esse bordado para vocês verem que não estou usando o bastidor para facilitar o trabalho de vocês, porque tem muita gente que diz assim, eu não sei usar o bastidor, é muito difícil. Não, não é difícil, nem o bastidor e nem sem o bastidor. Com o bastidor é bom de trabalhar e sem o bastidor também é ótimo. Então, eu estou ensinando as duas maneiras. Está vendo? E assim você vai fazer o circulozinho do bordado para representar o meu olhinho dele. Estou fazendo esse adentramento que é para não, que é para ajudar, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Muita gente não gosta de vídeo longo, de vídeo longo. Está vendo? Você vai fazendo em toda a volta do bordado. Está vendo, meninas, como está ficando bonitinho? Então, eu vou mostrar a vocês, ó, que encerrou, terminou. E aqui é só passar para o avesso e dar o acabamento dele. Ó, aqui vai ser verde e aqui também verde. Então, eu vou mostrar tudo com ponto atrás. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu fiz só com ponto atrás. Eu fiz esse palhacinho aqui, ó. Esse palhacinho aqui, usei só o ponto atrás. Você pode aproveitar e fazer um lindo quadro para decorar o quartinho do seu bebê. Aqui, essa linha aqui, o sapatinho do palhaço, eu usei o marrom escuro. Aqui no short dele, eu bordei ponto atrás, ó, amarelo. Fiz esse lacinho também, com o mesmo ponto atrás. A blusinha dele também, ó, usei ponto atrás, usei um pedaço de linha azul. A mãozinha eu bordei com linha vermelha. Se você tiver rosa, você faz. Depois, a carinha dele eu usei um pedacinho de linha, um cremezinho, puxando para o rosa. O chapéuzinho aproveitei também, para colocar o mesmo do sapatinho dele, do palhaço. E assim, coloquei um pedacinho desse cordão aqui, ó. E assim, dá para você aproveitar e colocar um quadro belíssimo, mudar a botar na moldura e decorar o quartinho do seu filho. Então, minha, espero que vocês tenham gostado. Vai ter mais vídeo de bordado. Se vocês quiserem mais bordado, diferente, pode pedir que eu faça. Porque, afinal de contas, eu sei fazer vários bordados, porque eu fui para uma escolinha de bordado. Eu estudei bordado dois anos de bordado. Todo tipo de bordado eu aprendi com meus professores. Então, eu vou passar para vocês com o maior carinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.